Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe o que eu vou pedir, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e vou falar um pouquinho sobre o novo personagem, a nova atualização que chegou ontem, chegou a Jade e também chegou a nossa nova jornada aí do Stalker, beleza? Bom, além disso, chegou a Jade e com ela veio mais três armas, vou mostrar pra vocês aqui, no universo, ele vai estar formando também Então a gente tem aqui a Jade, né, e temos aqui, ó, Cantiga, Harmonia e Liturgia, temos um Arco, beleza? Temos aqui Harmonia, que é uma arma branca, ó, tem 36 Satos, hein? Interessante E também temos aqui, parece que é uma secundária, tá? Não cheguei a jogar com elas ainda, vou estar farmando, beleza? Como que você faz pra farmar a sua Jade? Bom, se você tiver platina, eu, eu não recomendo, rapaz, assim, é difícil eu recomendar comprar o conjunto, mas eu te falo que esse aqui tá, é uma mistura de elevador Eu vou mostrar pra vocês como que isso funciona, tá? Você vai ter que fazer, rapaz, eu fiz umas contas aí, você vai ficar aí umas 10 a 15 horas fazendo negócio, mesmo no aço, farmando Ah, rapaz, se você tiver, se você não tiver tempo e tem platina, é um pacote que eu sugiro você comprar Se não, vamos falar, mas tem um lado bom, lá vem muito recurso, lá vem muito fragmento de Riven, tá? E vem muito Endo Mas você vai ter que fazer a missão ali, pelo menos eu fiz uma conta aí mais de 100 vezes a mesma missão E se não for mais, tá? Então você vai fazer a missão, fazer, 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 e aí vai Show de bola? Tá, vamos, seguinte, antes de não nos assustar muito, vamos falar um pouquinho sobre a Jade Vamos mostrar uma build rapidinha? Bom, gente, é bem rápido, eu vou fazer o vídeo amanhã sobre a Jade Tá assim, tá muito, é um personagem ótimo, tá? Eu catei, coloquei um monte de força nela aqui, mas não leva em consideração Eu vou mostrar essa build aí pra vocês amanhã, mas eu prometo fazer uma conta, na conta verde, quando eu farmar, fazer uma videozinha mais simples, tá? Basicamente aqui, ó, eu tirei a ult dela, certo? Eu tenho duas, essa aqui tira a armadura dos inimigos Aí eu fiz uma missão, uma build pra santuário e fendas, tá? E aí eu tirei a ult, mas depois eu faço uma build com a ult, tá? Aqui eu fiz essa build dela, tem duas que você tira a armadura, tem o pilagem que tira a armadura e tem essa que tira a armadura Então, qual a minha ideia? É matar os inimigos com a primeira habilidade, tá? Mas aí, só pra você ter ideia, basicamente aqui, ó, ela tem aqui fogo, tá vendo aqui, ó, a terceira habilidade, tá vendo aqui, ó, que legal? Tá? E também aqui, ó, a primeira habilidade também tem fogo, então a gente fez o quê? O vitálito de fogo, o arcon, vitálito que você pega lá no cal, que é muito bom, tá? Aí eu coloquei uma chuva, mas aí eu trago pra vocês aqui só uma referência só, tá? Mas, ficou bom, show! Seguinte, vamos lá mostrar como você faz na sua Jade, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Pra você ter acesso à Jade, você vai ter que fazer a jornada Nova Guerra, tá? Você precisa fazer a nova guerra, a nova guerra, nem sei onde tá Ahn... Nossa, aqui, ó, tá? Você tem que fazer a jornada Nova Guerra E aí, vai fazendo um monte de jornada, chega aqui, aí você vai ter acesso a fazer aqui, ó, aqui embaixo As sombras de Jade, tá? Aí você vai fazer as sombras de Jade Não tem como fazer isso sem a nova guerra concluída, show? Bom, o que você tem que fazer? Primeiro que você tem que estar ciente, que você vai ter um evento aqui, ó Ele tá dizendo um evento aqui, assim, ó, colete partículas voláteis para acabar com programas exímios da luz de Jade De Parvus Granum Obteia na missões de ascensão em Brutus, só que assim, Brutus Urano, né? Não tem a missão Brutus Urano, você vem aqui, ó Que tem essa missão, Operação Ventre da Besta, tá? Então provavelmente aqui vai virar Brutus, tá? Porque eu não achei, né? Se você vem aqui, ó, não tem Brutus, tá? Não tem Brutus aqui, ó Se alguém saber onde que é Brutus, tá? Porque tá dizendo aqui, ó, Brutus em Urano, desse aqui Ou em alertas especiais, que é esse alerta que tá acontecendo, tá? Ambos durante a operação, ó O que que tem aqui, ó? Visite Ordes no Relay Larunda em Mercúrio Tá? Então a gente vai fazer o que? Você vai fazer essa missãozinha várias vezes, certo? E você vai dropar dois itens Então vamos aqui, ó Vamos aqui em Mercúrio Tá? Em Mercúrio Que aqui vai ficar sempre e eternamente isso aqui Relay Larunda, tá? Então aqui a gente vai trocar os itens Que a gente vai tá farmando Vou até fazer uma gameplayzinha A média da missão demora onze minutos Se o pessoal não trolar Então onze, doze minutinhos, tá? Ó, vou apertar ESC aqui Chegou aqui no Relay? Pra apertar ESC Viagem rápida Então em Ordes, tá? Isso aqui é o novo NPC É ele que a gente vai trocar os pontos Da missão Pra comprar os itens, tá? O que a gente tem aqui, ó? Fornecer partículas voláteis Fornecer partículas voláteis apenas clã Então tem duas partículas voláteis Que a gente vai tá farmando, tá? Uma do evento E uma que vai ser permanente, provavelmente, tá? Se eu clicar no primeiro aqui A gente tem aqui, ó Tá vendo? Aqui em cima, ó Partículas voláteis, certo? Aqui a gente tem o quê? Você vai poder pegar aqui o Sigma Tá? Tem umas armas E tem os Arcanos Só que tem um porém, né? Olha que interessante aqui Olha isso aqui, ó Duração Três mil oitocentos e setenta Três mil oitocentos e quarenta e sete dias Isso aqui dá dez anos Isso aqui dá uns dez anos, cara Não, eu dou pra dias, né? Dias? É? Caraca, cara Não entendi Essa aqui eu não entendi, não Porque... Ah, tá assim, ó Três mil oitocentos e setenta e quatro dias Isso aqui é o fim do Arfem Nessa experiência? Sei lá Tá os Arcanos aqui, tá? Bom, você vai ter esses aqui Os Arcanos, tal Só que Isso vai ser permanente Só que aqui embaixo, gente, ó Se você vir aqui, ó Partir com os Volates da Penasclã É onde a gente farma o quê? Usar Arcanos e Nejais Eu acho que isso aqui só dura certo tempo, ó Isso aqui tá sendo uma cana assim Marca onze horas Mas ele tá, tipo Onze horas Depois ele volta A mesma coisa, tá? Não mudou nada Eu acho que isso aqui, tá? Deve ser com relação à alerta Que vai durar mais vinte e poucos dias Quer ver? Deixa eu só sair um pouquinho rapidinho daqui, ó Porque isso tá meio confuso É como três mil dias? Negócio, tá? Mas fica ciente que é isso aqui, ó Que já deu pra entender um pouquinho Você vai vir aqui, certo? Você vira um alerta Então esse alerta aqui Dura vinte e nove dias Beleza? Então é isso aqui Que vai deitar o Nejais À disposição, tá? Então a gente vai voltar lá Pra Mercúrio E vamos aqui, ó Do Rei Leila Arunda Tá? E vamos de novo aqui Tá? Então provavelmente Esses vinte e nove dias É que você tem pra poder formar O Arcanos e Nejais E... Bom Se você não tiver Meu, assim Noventa por cento das builds Que a gente joga no Arcanos e a gente usa O Nejais Você precisa de vinte e um deles, tá? Vinte e um pra completar um set full Não sei se tem limite A defluxo tinha limite Agora eu não tô vendo nenhum limite aqui Tá? Vamos voltar lá em Ords Ó, fornecei partícula volátil de novo Tá? Então a gente tem aí vinte e uma vida Pra tá farmando Beleza? Quanto custa um desse aqui? Esse aqui custa quarenta e seis Geralmente Você vai fazer umas Quatro missão Três, quatro missão Pra comprar um Arcanos desses Show? Bom Agora aqui nessa parte de baixo Aqui Você pode jogar com o Stalker se quiser Tá vendo? Deseja auxiliar como Stalker Um esquadrão tenor aleatório Você pode entrar como Stalker Seria legal Tá? Se você entrar lá pra ajudar Ganhar os pontos Pra brincar com o Stalker lá se quiser Show? E aqui Que na última parte Tá? Liberar Partículas Vou atirar alguma coisa aqui Tá falando Pode falar Ó Então a gente tem aqui Aí que vem a brincadeira Fica séria, né? Você vai farmar o diagrama Se quiser Lembra Fez a jornada Você já recebe um diagrama Só que Pra poder jogar no Realmente Você vai ter que comprar um outro diagrama Então Na verdade Na teoria Teremos que farmar dois Jard Tá? Então você compraria aí também Ó O mais um diagrama Cento e cinquenta Ó Tá vendo aqui ó Tem o treino e cinquenta e dois Pra comprar mais um Preciso de quatrocentos e cinquenta É Rapaz Eu já peguei Toda essa parte aqui E as armas O bom que as armas Custam trezentos Mas ela só tem o diagrama Você vai e faz Tá? Então as armas Estão disponíveis aqui Também tem alguns Arcanes Disponível também aqui Tá gente? Mas Os Arcanes Acho que dá pra formar em outro lugar Se concentra Tá? Em pegar aqui as armas E as partes da Jade Tá? Rapaz Isso vai demorar umas horas Puta Demora umas horas Mas A missão é interessante Bom Eu vou sair daqui um pouquinho Se eu já entender a Unifarma Ela Bonitinho Certo? Vou fazer aqui Só uma Uma Só uma Um bônus Da build Que que a gente tem aqui Ó Deixa eu voltar pra build da Jade Tá? Depois eu vou explicar Com mais calma Só pra ver Gameplay O que acontece aqui Na nossa habilidade? Certo? Vamos lá A gente vai ter aqui Essa habilidade Como fosse Da Ivara Pera que minha cadeira tá afundando É Você vai alternando Tá? Você vai alternando Em poder Dos setes Ó Isso aqui dá mais força Opa Pera aí Ó Altere entre três canções Que fortalecerão Os aliados O poder dos setes Aumentará a força Ó Se eu usar o poder dos setes Aumentará a força Da habilidade Então Que que eu fiz? Eu foquei Nessa build Na força A habilidade Então eu uso Essa habilidade Tá? Primeiro Depois aqui Eu já jogo Esse aqui ó Tá? Primeira Que além de restaurar a vida Vai dando um dano Certo? E isso aqui Já invocará o olhar Reprensor Isso aqui ó Redução de defesa Dos inimigos E deixa eles mais lentos Certo? E aqui A pilagem Da Eldrin Pra poder pegar Fazer o combo né Tira a madura Esses dois tiram a madura Tá gente? Não precisaria Mais do que tirar a madura Rapidinho dos inimigos Eu tiro a madura Com essas duas habilidades Aqui Certo? Da Eldrin E eu mato os inimigos Praticamente com a primeira Com a primeira habilidade Só isso Tá? Mas amanhã a gente Mota direitinho E a passiva dela né A Jade É um personagem Que tá Podendo usar o que? Duas auras Roubada hein? Duas auras Aqui ó Como eu vou Tá gastando Muita habilidade Então eu coloquei Essa habilidade aqui Tá aqui pra combar Com a minha A minha O meu pilagem Da Eldrin Tá usando muita Muita energia Muita Toda hora Toda hora E a duração aqui Da primeira habilidade Tá com 15 segundos Você pode até pôr até 5 bolinhas Dessa aqui tá gente Se você pôr uma bolinha no chão Ela tem uma área aqui Então o que eu fiz? Eu fiz uma build Pra fazer santuário e fendas Tá? Jogou a energia E a ampliação em chuva Dá mais força ainda E aqui vai pra 300 estralar Belezinha? Mas aí amanhã Eu faço um vídeo com mais calma Explico a build Eu sei que eu coloquei um monte Disso aqui Mas na continha verde Eu faço uma build mais simples Show? Vamos lá mostrar Como funciona A nossa A nossa missãozinha Aqui ó Bom Lembrando né Então aqui Urano É aqui nessa operação ventre Que deve virar brutus Depois É aqui que você vai estar Farmando os pontos Eu fiz um aço Mas vou fazendo normalzinho aqui Jogo aleatório com o pessoal Tá? Então vou fazer uma missãozinha aqui Geralmente Olha lá Operação besta É ventre da besta Ascensão Tá? Então aqui a gente vai estar Farmando Os dois itens Pra trocar lá no relay Tá cheio? O bom que tem bastante gente fazendo Tá? Aproveita aí Vai ficar com um pouco longo o vídeo Tá? Mas pelo menos vai entender A gameplay aqui Olha lá Já começou a missãozinha É bom que a gente já é O host do jogo E a gente Ah também aproveitar que você está aqui Ó Né Deixa eu botar pra você uma coisinha Aproveitar Fica Ó É meio dia Hoje eu vou fazer uma live meio dia Meio dia Eu geralmente faço lives A dezoito ou a vinte e três horas De segunda a sexta Beleza? Mas hoje mesmo Eu vou ficar farmando com o pessoal Vou estar fazendo Nightwave Fazendo ainda a parte do Nitracel Então você cola a nossa livezinha aqui Tá? Bom, aqui é bem simples Você vai fazer uma missão de defesinha aqui Ó que legal Vou colocar um pouco de energia aqui Lembra? Ó Habilidade dois Ó Rotacionar Ele tá rotacionando ali ó Vou rotacionar aqui Terceiro aqui ó Aqui Poder do sete Tá? Vou apertar o dois e segurar O que ele faz? Ele aumenta A minha habilidade A folha de habilidade Aperte o três uma vez E vou jogar um aqui ó Um Um Tá vendo? Tô com puro alcance ó Tá? Ó Basicamente Mate sozinho isso aqui ó Beleza? E dura 15 segundos só Ó Isso aqui ó Tá vendo? O que eu fiz? Eu apertei o dois Certo? Vou lá Habilidades Apertei o dois E tô usando aqui o poder do sete Tá vendo? Da força Belezinha? O outro vai dar armadura Né? E aumento de dano de armas Aí vai E a primeira habilidade aqui Que tem esse dano de fogo Tá? Beleza? Dura pouquinho né? Ó lá De novo Ah o legal que quando você mata os inimigos Gente A habilidade de dois Ela vai pegando Vai tendo duração É Tipo congelada Mas aí depois E gelo Rapaz Gelo tá forte Viu? Tá dizendo de gelo Tá Da hora Aí você pega essa cápsula aqui E aí vem essa coisa Rapaz Você vai ter que subir até Em cima Tá? Aqui é o seguinte gente Aqui você vai ter que fazer Ela não toma dano Tá? Você vai fazer o que? Pegar essa cápsula aqui Certo? Isso aqui ó No mapa tem bastante Você vai arremessar aqui ó E aí ela vai subir Tá? Você pode vir aqui ó Você sai procurando aqui no mapa Tá? Mais fácil ó Pera aí Deixa eu Deixa eu dar cuidado aqui Vai matando os inimigos E você vai pegar aqui ó Eu só acho mais algum aqui Procura aqui no mapa Nossas áreas Vamos ver se tem Ó o seguinte gente Pega isso aqui tá? O elevador Ele vai subindo tá gente? Vai subindo Você tem que ficar jogando isso aqui dentro ó Certo? Vai subindo Ele vai parar de subir Se você não achar mais esse pote verde Deixa eu Acho esse potezinho verde E vai jogando lá Deixa eu ver se tem aqui Ó Já achei outro pote verde Vai pegando isso aqui ó Tá? E vai lá jogando ó Ele vai subindo tá? Certo? Você pode subir até mais ó Você quer subir 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 Eu tô dando tempo tá? Você pode subir à vontade aí ó Só que acompanha ele um pouquinho Lá embaixo Aqui não tem Aqui não tem Só que lá embaixo É mais fácil Ó E aí Ele vai parar de subir Se você não jogar energia tá? Ó Outro potezinho de energia Joga dele ó Aqui você dá pra você ficar brincando aqui ó Agora tem esse Esse nosso verde aqui gente tá? Que tá vindo aqui ó É o novo Exímios que tem aí Que fica jogando essas pocadinhas na gente cara Vou pôr um potezinho verde aqui Mais um aqui ó Cadê aqui? Vai arremessando aqui tá vendo? É que os caras que tão comigo a PTzinha aí Os caras tão meio Tá meio zoado né? Eles não tão pegando esse pote aqui ó Tá vendo? Ó Fé isso aqui ó Você pode pegar um com o Tenno também ó Se você achar dois Você pega um com a Jade Não com o personagem né? Deixa eu ver se tem mais um aqui Não tem Ó Eu cair Muito bem Se eu cair tem importância Deixa eu subir de novo ó Deixa eu ver Se você perder o elevador Pega o teu elevador Ou se não Você usa o Tenno ó Pra dar um blinkzão ó Eita Me na minha cabeça Vou achar um outro Os caras não Eles não tão meio Arremessando aqui né? Olha lá Tem um aqui Olha o outro ali ó Lá dentro Já olhei de longe Peguei dois Um tá comigo Um tá com o Tenno ó Agora eu vou fazer o seguinte ó Deixa eu ir pra lá Ó Arremessando um com o Tenno Volto E tem o outro na mão Só jogo aqui Tinha com um 25 pra cima Pra baixo Deixa eu apertar aqui Eu nem tô usando muita habilidade Porque aqui os bichos Meio fraquinhos Fala assim Fraquinhos Não tem aspa né? Ó E o cara Sarin Tá mais perdido Do que o Saga do Tiroteio Aí viu? Ele não sabe o que tem que fazer O que tem que O que estão fazendo aqui Não tem que defender Não precisa defender nada Entendeu? Só tem que pegar Esses negócio verde ali Ó O personagem bom pra jogar aqui gente A personagem não é bom pra quem não tá? Eu fosse você Eu jogaria Ó Sarin É top Entendeu? Seu cara tinha matando né? Vou passar aqui Sarin Mesa Volt É legal também aqui Ó Achei mais um item verde Se você achar Ó O cara da tá mais perdido Fira nada filho Joga um bagulhinho ali Ó Vamos lá jogar Ele tá defendendo alguma coisa ali Que a gente não defender Mata os inimigos Ele dropa um item verde também tá? Tô tentando achar aqui Mais um spot verde Então sobe de novo Você vai ter que fazer essa missão aqui rapaz Algumas centenas de vezes A DEE tipo falou assim Você vai ser meu escravo Vai ter que fazer essa missão O rapaz não deu Minha missão de elevador A DEE tá de brincadeira rapaz Será que eles devem ter tara pro elevador? Não é possível cara Eu tô achando que eu devia ter uma tara pro elevador Cara Tipo assim Ó Pega essa de novo Vai Sai 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 Ponto aqui Ó Pego o conteno O Peguei conteno Peguei o caralho Entendeu o que eu tô fazendo né? Eu tô dando um pulinho aqui E pegando isso aqui ó Ó Vou jogar no chão Essa aqui Ó Peguei conteno Pego de novo aqui Vamos lá E vai subindo, ó Tá quase acabando já Opa Defensão Vou apertar o 3 Aqui Vou remessar aqui Acabou Subiu Tá, chegou aqui Você vai ter que matar um Um Manipar Tô com uma bíblia de gelo aqui, ó Ó, mal Taca de pau Macro velho Já morreu Certo? Vamos lá Meu, o gelo tá muito forte O gelo tá Aqui, gente, ó Não precisa se preocupar não Que o bichinho aqui Ele não tem importância Se ele morrer Ele tem um escudo permanente aí, ó Agora vem aqui a brincadeira Joga um aqui Joga um aqui Joga um aqui Tá, pega o bichinho aí Gente, o pessoal tá farmando bastante Sabe o que é aqui, ó Quando for no aço Não ganhei muito exílio O pessoal tá farmando muito Tá meio de riven Ó aqui, ó Tá meio de riven, ó Cai direto aqui, ó Se você quiser ficar parado Se você quiser vir sozinho aqui, gente E ficar farmando Ó, uma dica Uma dica de ouro, hein Você pode ficar aqui, ó Farmando direto Fragment de riven, tá Adão, eu queria formar Fragment de riven Deixa parado aqui O bichinho Ele vai congelar ali Fica sozinho aqui, ó Fazendo missãozinha aqui, né Pra fazer isso aqui de boa, viu Eu quero formar Fragment de riven Essa missão Deve sair daqui com muitos Tá Agora deixa eu finalizar aqui Senão os caras vão querer ficar aqui Mas pede, sai do meu roteio Vou jogar aqui, ó Tá Ó, tudo a Jade Tô jogando aqui, tá Isso pra defender aqui Fica uma missãozinha, tá Mas aí você pode acompanhar Ó lá, outro fragment de riven, tá vendo Tem bastante, ó Vou pegar ali, ó E aqui não para Você vai matar os bichos aqui Deixa eu ir lá Vai ser o cabo que ele fica farmando aqui E acabou a missãozinha Entendeu? O que a gente farmou aqui, gente? Que é importante você entender, ó A gente farmou aqui, ó Tá vendo? Partículas voláteis E partículas vestigi... Vestigi... Não Vestigias Vestigias Vai ter nome esquisito Tá, então uma delas Você usa pra farmar As suas armas E os arcanos Uma... Desculpa Uma você vai estar farmando a Jade as armas E outra pro evento Beleza No aço vem mais E a missãozinha demora aqui Em média Dez minutinhos Tá, então assim Boa sorte pra você Bom farm Se tem alguma dúvida aí Joga com a gente aí Na nossa livezinha, tá E mais pra finalizar aqui Essa buildzinha que eu tava montando Lá da Jade Rapaz Ela é boa Ela é boa E eu tô pensando em fazer uma buildzinha aqui Pra fazer Eidolon Mas isso fica pra um próximo vídeo aí Que eu vou fazer Eidolon na conta Mas se a zero Com a Jade Vai ficar bacana Beleza A ideia aqui Era tirar madura em duas vezes Tá gente Dá mais essa habilidade A tirar madura Eu sei que tira madura Mas eu quis tirar Não só tirar madura Mas também me dá mais Gastando mais energia Uma madura E... Rapaz Dá pra jogar Belezinha Ah e aqui um Que eu fiz na sobrevivência Aqui no aço Tá Uma buildzinha Na sobrevivência no aço Tô montando de duração também Tá Mas eu ainda vou mexer aqui Mas do santuário Eu gostei Ficou perfeitinho Gostei de jogar Ficou até rodadinha 8 Sozinho De boa Tá Sobrevivência Fiz no aço também Show de bola Tá E o legal Você tem aqui né Duas auras Então dá pra você ficar brincando Muito aqui Pode ver que aqui ó Tô usando diferente um pouquinho Tá Uma pra fazer sobrevivência E outra pra poder fazer aqui ó Beleza gente Então deixa o like no vídeo Bom farm E... Meio dia E tô na live aqui Vem pra nossa live Cola agora Tô na live Deixa o like no vídeo Até mais Valeu O vídeo ficou grande né Mas é Até mais Valeu Tchau Tchau